Marta e Maria Porém Jesus disse pro mensageiro Vai você primeiro, depois chega o lar Enquanto isso Marta e Maria Esperando e nada de Jesus chegar E de repente houve um alvoroço As duas chorando a se lamentarem Pois o infortúnio aconteceu Lazaro morreu e nada de Jesus chegar Todos chorando e Jesus não chega Embalsamando e Jesus não chega Pois a tardura se Jesus não chega Pois no esquife Jesus não chega Vai o cortejo e Jesus não chega Põe no sepulcro e Jesus não chega A despedida e Jesus não chega Puseram a pedra e Jesus não chega Só após quatro dias de dor e agonia É que Jesus resolve chegar no lugar Porém Marta e Maria Sem entender diziam Se tu tivesse aqui Ele não morreria Mas Jesus disse Marta Com sua voz tão calma O teu irmão hoje farei ressuscitar Pois o milagre eu opero é quando eu quero Remove a pedra Remove a pedra pois hoje vou operar Eu vou chegar no tempo Não é como você pensou É no meu tempo Mas quando eu chegar eu vou sobrar o vento Eu vou fazer o impossível acontecer E a minha glória tu vai ver Eu vou fazer milagre Eu vou chegar e acalmar a tempestade Vou restaurar, ressuscitar Então aguarde Fica tranquilo filho Ninguém vai morrer Pois eu sou vida pra você Porém meu filho Tem um segredo pra você ter a vitória Remove a pedra da incredulidade agora Pois o milagre entre os teus vou operar Remove a pedra que eu curo Eu saro, liberto, trabalho Dou vida, restauro, controlo, acalmo Eu entro na guerra Eu sou o livramento Eu tiro o embaraço Eu quebro a lança e corto o arco Pra o teu problema meu filho Eu sou a saída E como resposta Te digo eu sou vida Creia tão somente Eu sou o que sou Pra o teu problema meu filho Eu sou a saída E como resposta Te digo sou vida Creia tão somente Eu sou o que sou Eu sou o que sou Eu sou o que sou Sou o que sou Amém